Música Oi eu sou o Mark e seja bem vindo as notas da atualização do patch 8.14 que acaba de chegar aos servidores oficiais Era pra ter feito ontem o vídeo e acabei boiando aí galera, desculpa Bom, seguinte galera, gostei de pedir nesse começo de vídeo para você deixar seu like e compartilhar esse vídeo com todo mundo Relembrando que todos os dias aqui no canal tem live às 8 horas da noite, horário de Brasília, vejo vocês lá Então vamos lá galera, um patch que vai ser bem interessante e traz algumas mudanças, alguns buffs em atiradores e algumas outras mudanças bem consistentes Basicamente a gente vem com algumas mudanças no Aatrox aqui, a habilidade Q dele, o dano base dele acabou caindo no nível máximo de 80 para 70 Aatrox está muito forte, aparecendo muito no top, é a passiva da ultimate dele, é muito poderosa, ativa a ultimate, vai enchendo a poça de sangue Depois ele levanta e pior, ele pode andar enquanto ele está abatido O dano do Q2 vai para 125% do Q1 e o dano do Q3, 150% do Q1 inalterado, beleza? O dano do ponto ideal, 150% do Q1, Q2 e Q3 inalterado também O dano causado das tropas que é de 65% a 100% dos níveis 1 a 18, vai de 50% a 100% dos níveis 1 a 18 Então um pouquinho menos dano das tropas, o Aatrox vai empurrar um pouco menos a rota Alguns ajustes, o personagem veio, embora tivesse bastantes críticas da comunidade Ele veio muito forte, aparecendo muito no solo Q E algumas pessoas que já dominaram esse personagem aproveitaram muito esse ponto de poder Então é um pequeno balanceamento aí Olha que coisa legal, além de trocar a postura com a Trox Segura Espada Você pode habilitar Ctrl 5, agora desenrola suas asas estilo de bandeira Ó, que legal, gostei, 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 bacana Nossa habilidade é Avanço Umbral, o tempo de recarga dela vai ser alterado aqui ó Nível inicial era 20, agora vai pra 24, mas o nível final acaba decaindo bastante É uma habilidade insanamente poderosa, ajuste no tempo de recarga dela Nossa habilidade Ultimate, Aniquilador de Mundos O dano de ataque adicional que era 20%, agora vai até 25% de dano de ataque adicional total Então vai escalar mais ainda, com a medida que você vai colocando pontos vai ficando mais poderoso ainda Agora o tempo de recongelação do Q é fixado enquanto estiver revivendo Ó, mudanças intermediárias que entraram no 8.13, Hotfix Pode ser que tenha Hotfix do 8.14, a Riot vem trabalhando Ela joga o patch, dá uma analisada se tem algum problema, ela acerta via Hotfix O que aconteceu? O comprimento do Q dele foi de 625 para 650 A largura do Q de 175 para 200, isso já estava funcionando no 8.13, tá galera? É um Hotfix, é um ajuste no meio do patch E o comprimento do Q2 também tinha aumentado, beleza? Então agora vamos falar do Fizz, galera As mudanças do Fizz são muito consistentes, assim É muito grande a mudança, vamos ver o que aconteceu Nossa habilidade W, Tridente e Pedra do Mar Isso aqui eu vou ler tudo pra vocês O próximo ataque difícil causará dano adicional Se abater uma unidade, o tempo de recongela do W e seu custo de mana são parcialmente restituídos Se não abater, o próximo ataque básico difícil são fortalecidos por 5 segundos Enquanto ele não abater O dano do ataque fortalecido, que foi ele de 60 mais 0,4 do poder de habilidade Vai para 80 mais 0,4 do poder de habilidade Ataque reinicia? Sim, então você dá o reset, você dá o ataque e o W Beleza, por enquanto beleza O tempo de recarga decaiu no nível máximo de 8 para 5 segundos E o custo de mana também inalterado Então por enquanto é tranquilo, você joga difícil, é tranquilo Vamos ver aqui Restituição ao abater O tempo de recarga do W é definido para 1 segundo E Fizz recebe de volta uma certa quantidade de mana Que aumentou, era 50, vai para 52 Legal, né? Conseguiu o abate e tal Fortalecimento do dano sem abater Então tipo assim, se eu usou o W e você não matou Seu dano do seu auto ataque vai ficar forte Será que não dá para fazer um Fizz mais duelista, mais lutador Dá para imaginar algumas coisas O dano vai ser 30 mais 0,3% do poder de habilidade do contato por 5 segundos O sangramento passivo também continua a mesma coisa 60 mais 0,4 de AP inalterado Agora aqui, o sangramento passivo do W deixa de ser aplicado nos alvos pelos quais Fizz Passa durante o avanço do Q Ou nos alvos atingidos pelo peixe ou tubarão do R Antes aplicava ali o sangramento no W e no ult Agora não aplica mais Então tome cuidado A grande mudança é aqui Vou ler, sangramento passivo do W deixa de ser aplicado nos alvos pelos quais Fizz Passa durante o Q e durante os alvos que foram atingidos pelo tubarão Então toma cuidado com o dano do Fizz É uma mudança considerável no personagem Vamos seguindo aqui Jinx, vida base aumentada de 531 para 581 Pô, legal, muito bom Eu que jogo de atirador, será que eles vão voltar? Crescimento de vida cai 4 pontos aí Então ela tem mais vida no early game nos primeiros níveis Fica um pouquinho mais consistente o personagem E ganha menos vida por nível Então mais poder inicial Importantíssimo, muito bom Karma galera, vamos aqui Mudanças para Karma Atributo base Regenação de mana de 8,5 a cada 5 segundos Para 11,5 a cada 5 segundos Karma regenerando toneladas de mana Olha só Que legal né O crescimento de regeneração de mana decai Então assim, eles dão Geralmente quando o personagem ganha o poder inicial Ele decai no crescimento dos níveis né A armadura dela vai de 20 para 26 O louco Olha só Habilidade de queixa no interior O raio de alcance da explosão de 150 para 180 O louco meu O dano de detonação da alma iluminada Vai cair de 50 para 35 Nos níveis finais fica aí 350 com 350 Então um pouquinho mais de alcance Um pouquinho menos de dano Um balanceamento aí Bom, vamos lá para o Sion Golpe demolidor O dano base do Sion vai aumentar De 100 para 110 Nível máximo Que legal né Sion que tomou alguns nerfs Com meio fraco Meio sumido Agora ganha um pouco mais de poder Muito bom né Para quem gosta de Sion O multiplicador de dano Também vai escalar melhor Era aqui ó No nível inicial 0,45 0,45 Mas no final vai de 0,65 Para 0,75 Será que o Sion volta para o jogo? Coloca aí nos comentários gente Vamos lá Tweet Tweet também sendo alterado Parece que a Ratch Também esqueceu Alguns outros atiradores Ela vem mexendo na Tweet Vem mexendo na Jinx Mexeu aí na Caitlyn Não sei Bom, vamos lá O atributo base dele Vai ganhar mais 40 de vida inicial É muito bom E o crescimento de vida dele Também decai Como é que aconteceu com a Jinx ali? Atualização intermediária A Dothrox a gente já falou A Caitlyn ganhou um buff ali Na sua habilidade Da passiva dela Que escala melhor ali Com o dano Tristana também recebeu Buff no seu Q Mesmo assim Acho que ela não voltou para o jogo Teve visto poucas Tristanas aí E o custo de mana dela Diminuiu O Varus multiplicador Do dano de ataque dele Da flecha perfurante ali Também escalou melhor De 1,0 para 1,1 E de 1,5 para 1,65 No máximo E o dano do W Também escalou um pouco melhor O Varus que era muito legal De farmar com ele Porque você comprava o W Você ganhava bastante dano Então eles deram uma melhorada nisso Nocturne perdeu o dano de ataque Mesmo assim Continua popular E o dano de ataque Multiplicador Da sua ultimate Que é o de 1,5 para 1,2 E a Thalia Galera Teve ajustes Isso aqui já estava acontecendo No 8,3 Só estou repassando com vocês Tá bom? A velocidade de movimento Da passiva dela Era de 30 a 45 Ajustou de 20 a 45 E o tempo de recarga Do Q dela Subiu um pouco Ele estava muito forte Precisa muito na selva E eles deram uma ajustada Ó Vem algumas atualizações De efeitos sonoros Kennelly Sim, Kog e Jarvan Pô, legal A Riot, né Não é só o rework visual Vem trabalhando som também Sonor para o cheiro do jogo Muito bom Ó Ahi, galera O encanto dela vai de 85 Para 70 de mana Ahi, tá boa no mid Isso vai ajudar ela A ser mais consistente ainda Então se você joga de Ahi Se ela estava guardada na gaveta É hora de tirar do armário Ó A duração do encanto aqui Vai mudar, galera De 1, né Para 1,4 No nível inicial A gente não coloca muitos pontos no A A gente geralmente maximiza o Q E o encanto dela Vai ficar mais forte no começo Final é 2 segundos contra 2 segundos mesmo Mas legal Acho que é bacana Para quem gosta Joga de Ahi Com certeza está feliz Se você joga de Ahi Coloquem o hashtag Ahi Nos comentários Ou Ahi, né Como se preferir Cassiopeia, galera O dano base da explosão do Q Vai de 255 no máximo Para 275 Se o pé der uma desaparecida Deve voltar com bastante força E o multiplicador de AP Vai de 0,7 para 0,8 Gosta de Cassi? Também é hora de tirar do armário Cork, galera Cork que virou um mid laner, né Mas será que não pode aparecer no bot? O dano base da metralhadora dele Vai ficar estável aqui, ó No nível final Mas no nível inicial Vai de 80 para 120 É muito bom Vai ficar muito forte o Cork Ó, e outra coisa Redução de resistência por acúmulo Vai mudar aqui, ó De 0,5 para 1 Que você vai destruir Na defesa do alvo Com a metralhadora ativa Poder inicial muito bom Para o Cork Ele vai ganhar mais vida Ele vai de 85 para 93 Não tem muito o que falar Nasus, galera Que é um dos campeões Que acho que está sendo consistente No top Ele jogou bastante com ele nas lives, né Estava preferindo o Garen Ultimamente Mas hoje Acho que eu já vou testar o Nasus Porque ele tomou um buff bom Ó O roubo de vida dele Era 10, 15 e 20 Agora vai 12, 18 e 24 Nasus é um campeão fácil De lidar contra ele Você suprime a rota Você pressiona ele Não deixa ele farmar Você acaba com o jogo dele Mas Talvez essa passiva ajude bastante Ó O Pantheon, galera Velocidade de ataque adicional Nível 1 Vai de 0 para 8% O Pantheon sumiu Não tem visto mais Pantheon aí Mas ó Isso talvez ajude ele A voltar para o jogo Habilidade W Edge de Zeonia O dano base Vai subir de 150 para 160 No nível final No nível inicial De 50 para 60 E não 10 pontos de dano Por nível Rek'Sai Super sumida Ó O Q dela Multiplicador de dano de ataque Vai de 0,4 para 0,5 A habilidade Q dela Sondada presa De 0,4 para 0,5 E é investida De 1,85 Para 2,5 para 2,0 Isso é muita coisa Galera É muita coisa Será que não dá para jogar Com uma Rek Habilidade Q É da Lamina Silver Tempo de recarga Vai de 9 para 7 segundos Fantástico Tinha vários atiradores Sendo buffados aí Vamos ver se eles voltam Para o bot Achei legal que o Riot Abriu um pouco a mente da pessoa Trouxe outros picos para o bot Mas os atiradores Tem que servir para alguma coisa Não é não galera Minha DC Habilidade Q Do Velcos Fissão Plasmática O AP de 0,6 para 0,8 Isso é ruim Porque causa muito dano Aqueles personagens que não tem RM Vão se dar mal Se você gosta do Velcos Você vai ficar feliz Vem ali galera Que é um dos menores HP do jogo Está quase empatando ali com a Sona Depois eu vou comparar Quem tem menos HP Vem ali ou Sona É o seguinte Galera A passiva dos Dard de Prato Vai aqui de 12 para 14% No nível inicial fica 4 Mas depois vai escalando mais 6,5 9 11,5 E 14 Então lá no máximo O W vai ficar mais forte É um buff Não tirar nada da personagem Vai ajudar bastante De 8 para 9 De 10 para 11 Legal Eu gosto da Vennie O Ganon vai ficar feliz Não Ganon Abraço para você meu querido Vai galera Vai ganhar um buff aqui De velocidade de ataque Isso que é muito importante Para ela Para limpar os campos Para resetar o ataque Para fazer ali As suas jogadas Muito bom E o tempo de recarga Da sua ultimate Vai decair de 130 para 110 Muito bom Eu gosto muito da Vai Galera Vou ficar feliz Acho que eu vou brincar Um pouco na selva O alcance de conjuração Do W do Vitor Aumentado 700 para 800 Nossa muitos balanceamentos Nesse patch Bom Nerf simples Vamos lá Doutor Mundo Cutela infectado Restituição do custo de vida Ao contato Era 50% Agora é 40% Se você acertar O cutelo E ainda é dobrado Se você abater Antes você restituía tudo Agora você restituía 80% Tem que pagar um pouquinho O Rakan galera O que? Pena reluzente O tempo de recarga dele Vai aumentar aqui No nível máximo Vai de 6 para 8 segundos Nível inicial Está a mesma coisa Tira um pouco de poder Do Rakan Rakan que vem sendo Um dos melhores iniciadores Do League of Legends Ele tem reposicionamento E pode fugir Quando a coisa fica ruim Se tem aliados próximos Vai penar um pouquinho E a sua ultimate Ganhou 10 segundos Tempo de recarga Meus pêsames Para quem gosta De Rakan Serruane galera A duração do atornamento Da ultimate Volta a ser 1,5 segundos Estava muito bom Fazer aqui O Shen Ele reduzia aqui A velocidade 35% Agora vai escalando De acordo com Você vai colocando pontos Na habilidade Q Ataque do Crepúsculo Suen galera Chama a demoníaca O multiplicador Dando explosão 1,35 do AP Vai para 1,05 Suen também Estava dominando muito bem Quem se afeiçou Com o personagem Conseguiu lidar bem Com ele Estava levando muita vantagem Isso deve segurar Um pouco do poder Do personagem Talon galera Perdeu o dano Não sei Bom vamos lá O Ancinho Perdeu aí O dano máximo Vai de 170 Para 130 Meus pêsames Para os Men Talons O Kong Estava muito forte mesmo Estava dominando muito o mapa Muito jogo Tem visibilidade Tem vestida Tem iniciação Controle de grupo Perdeu aí Um pouquinho de dano Na habilidade E 245 Para 205 Acho que Desculpa Se você é meio O Kong Mas o Kong Estava muito forte Nossa Zoe Olha lá A pessoa não cansa De mexer na Zoe Não mexeu no Rengar Nesse patch Nem no Ryze Bom O dano base Da habilidade W Dela Dano Arcano Vai cair Roubo Arcano Desculpa Vai de 255 Para 195 Ô louco Que absurdo O multiplicador de dano Vai de 0,65 Para 0,55 Agora galera Para a selva Calma aí caçadores Eu sei que vocês estão Meio chateados Veio muita coisa Mas gente Espera sair o patch oficial Você pode até ficar atento De coisas que vão acontecer As redes Elas trazem muita informação Espera sair o patch oficial Antes de você Tomar um sentimento Às vezes você fica chateado De uma coisa Que às vezes nem vem Alguém pega e fala No próximo patch Vão tirar o riff Da Katelyn Eu já fico chateado Mas vamos esperar Para ver o patch Se tirarem o riff Eu fico chateado Mas se não tirar Se você possui A maior quantidade Total de ouro Individual Da sua equipe Ou seja Se você está fedadão Se você está na frente Abater tropas Irá conceder 10 a menos De ouro A penalidade Removida Ao completar O encantamento Em uma lâmina Do perseguidor Ou sabre De batalha Entendam Para mitigar Aquela tática Do dual laners Que você Pega ali Farma o mid Farma o top Farma a selva Farma tudo E você fica muito forte Porque daí você vai ficar Com maior ouro individual Vai dar uma segurada Não sei se é a melhor Ferramenta Mas quando você Terminar o encantamento Essa penalidade É removida Só temporária Por que? Alguns caçadores Ficavam só com a manchete Ficavam muito fortes E terminavam fazer 600 mil itens E a gente sabe Que nem todos os itens Dos caçadores São atrativos Para todos os caçadores Agora eu acho Que é uma maneira De tentar segurar E tentar consertar E eu considero Essa tática Não muito legal Porque assim As rotas se sacrificam O caçador fica Insanamente forte Fica muito supressor A outra equipe Enfim Vamos lá Um ajuste interessante Teve mudanças Aqui no 8.13 De itens A chuva de canivetes Foi alterada A gente constrói Ela de modo diferente Agora são duas adagas Luva da pancadaria Ela deixou de ser 600 Foi para 400 de ouro Muito obrigado Era um absurdo Pagar 600 de ouro Por 10% de acerto crítico Mas o zelo Continua a mesma coisa Agora o feitiço Do teleporte O tempo de recarga Base vai de 300 Para 360 segundos São 6 minutos 6 minutos Depois que você usar O teleporte Atiradores Começaram a usar O teleporte Midlaners Usando o teleporte Amplamente Porque os outros Feitiços Não estão Tão atrativos Agora É um minuto A mais E se você utilizar E cancelar Vai de 200 Para 240 segundos 4 minutos Eu acho que os atiradores Agora Ou os personagens Do bot lane Vão usar menos O teleporte Vamos ver Use com carinho Seu teleporte A runa do conquistador O dano foi alterado Aqui ó De 10 a 35 Vai de 6 a 35 Conquistador Muito opressor Alguns personagens Como Darius E Riven Se sobressaindo Muito Com o uso Dessa runa Vai fazer Um pouquinho Menos de dano No nível 1 No comecinho Do jogo Na verdade Poro fantasma Alteração legal Após o segundo Arbusto Seu amuleto Atual Se torna O item Do poro fantasma O item Da sentinela Que pode ser utilizado Para posicioná-lo Você passava Às vezes Não ficava No melhor lugar Para você Porque tem Os arbustos Muito grandes Então agora Você pode posicionar Olha que legal Isso aqui Enquanto você Ou seu poro fantasma Estiver em território Inimigo Você recebe De 5 a 20 De poder de habilidade E de 3 a 12 De dano de ataque Puxa Eu gostei Muito disso Cara Gostei Você dá Invadidinha Bota lá O poro Vai ganhando Dano extra Criativo Sentinela Zumbi Causar Danão Campeão Após destruir Uma sentinela Inflige De 30 A 90 De dano Mágico Adicional Eles estão Deixando Bem atraente Essa árvore Bem atraente Mesmo Sentinela Zumbi Agora só surgem De sentinelas Inimigas Destruídas E deixam De surgir Quando o tempo De uma sentinela Aliada Acaba É um nerve Considerável E finalmente Vem o nosso Cursor Do League Of Legends Galera Vocês já estão Testando Vocês já estão Usando Vocês gostaram Dá um feedback Quando você esquecia De banir Você era expulso Do sagó Agora se você Esquecer De banir Você continua Você só dá Um não banimento Legal Às vezes você está Conectando ali A internet está Meio ruim Aí você tem Bom Tem aqueles segundinhos Legal Legal Muito obrigado Isso é uma coisa Positiva Bom Vem aí as skins Do show Gás Estrela Negra Pop Hextech E as skins Da Samsung SSW E mais alguns Emotes É isso aí galera Nosso Pet Notes De hoje Vai ficando por aqui Muito obrigado Por ter assistido Se você puder Deixa seu like Compartilha esse vídeo Lembrando que todos os dias Às 8 horas da noite Tem live aqui no canal Vejo vocês lá Beleza Se você não for inscrito No canal Se inscreve aqui Ativa o sininho Para você ativar as notificações Ah uma outra coisa Se você quiser dar um apoio adicional Aqui no canal O primeiro link na descrição Leva para você Para o YouTube Gaming Você pode estar patrocinando o canal Ajudando a gente A continuar nossos projetos Você vai pagar R$7,99 por mês Você pode cancelar A hora que você quiser Mas você ajuda a gente Demais Outra coisa Quando você vier na live Você vai ter destaque Vai ter emojis exclusivos Aqui do canal E quando eu faço partida Com inscritos Você entra com prioridade Nelas Beleza? Bom gente Muito obrigado Este vídeo mais uma vez Um grande abraço E lembrem-se Vocês são OP Valeu galera Tudo de bom Tudo de bom Tchau Tchau Obrigado.